Oiê, bora se arrumar comigo pro show do CPM 22? Vai ser no Cine Teatro Central e estará bem mais fresco. Então, dá pra dar uma arrasada na produção, colocar tecidos mais quentes e não se preocupar tanto com esse calor. Fui de conjunto preto, uma papete e agora uma blusa mais diferente com sapato e um maxi colar pra dar aquele glam na produção, já que tô usando calça de couro e um tecido mais pomposo. Coloquei uma bolsa de brilho menor e curti esse look. Olha que graça que ficou. E você, você iria assim? Bem, o próximo, acho que tá meio básico, vai. Saia, sapatilha de bico. O que eu posso fazer? Já sei, vou colorir esse look e vou colocar uma camisa bem despojadona e trazer bastante cor pra esse look. Assim, posso me divertir e ao mesmo tempo tá no meu estilo. E agora, um vestidinho com tênis. Adoro esse tênis botinho, uma bolsa colorida. Curti. Bem, saia de brilho com t-shirt básica. Gostei, mas aguarda aí. Bora colocar um all-star vermelho e uma carteira? Adoro looks diferentes. E aí, bora curtir o CPM 22? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.